O trabalho é voltado à promoção da saúde e a atuação é abrangente. Pode ser coleta de exames, administração de medicamentos, no repasse de orientações sobre tratamento e prevenção de doenças. E em meio a tantos locais de atuação, estão as unidades básicas de saúde, contato direto com a comunidade. Silvânia vive o dia a dia da profissão há 12 anos. Atualmente trabalha na unidade básica de saúde do bairro Pinheirinho, em Pato Branco. O enfermeiro tem atribuições que são deseducativas, administrativas, gerenciais, assistenciais. Então o enfermeiro tem um atendimento integral ao cuidado do paciente. Dessa forma a gente atua em diversos níveis de atenção à saúde, média, alta, complexidade. Então o enfermeiro tem papel fundamental no cuidado à saúde da população. Há oito anos como enfermeira, Graciele fala com orgulho dos motivos que a levaram a escolher a enfermagem como profissão. O principal motivo que me fez escolher a enfermagem é poder estar mais próximo das pessoas. Eu sempre fui voltada para a área de humanas, então eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas para ter essa proximidade. E o cuidado traz isso, o cuidado da enfermagem. A profissão é antiga, mas os desafios são cada vez mais atuais. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os enfermeiros têm se desdobrado para desenvolver a sua função em seus locais de trabalho. Para os enfermeiros, a pandemia evidenciou os riscos a que estão expostos todos os dias e gerou um misto de sentimentos, que envolve o medo de ficar doente, o cuidado com quem contraiu a doença e a preocupação com pacientes que possuem outros problemas de saúde, doenças que se agravaram durante a pandemia. Está sendo um ano difícil, né? E o nosso principal desafio é tentar manter na estratégia de saúde da família a promoção e a prevenção da saúde em meio à pandemia, onde só se fala em urgência e emergência, em covid, mas os nossos pacientes têm doenças crônicas, têm doenças que podem ser prevenidas e o nosso desafio é tentar manter um atendimento voltado para isso em meio a tudo que está acontecendo no mundo. Como que se vê enfermeira no meio dessa pandemia? É desesperador, né? Pensar nas pessoas que estão lá em casa esperando, nos pacientes que necessitam do nosso atendimento, de um olhar mais humano, né? E tudo é voltado para o covid hoje. Então se esquece que tem a dificuldade em casa, que tem o problema em casa, que os nossos profissionais temos uma família para zelar e que também temos medo. Mas ainda assim estamos aqui, estamos tentando dar o nosso máximo, né? E mesmo com tantos desafios, o amor pela profissão sempre fala mais alto. O que prevalece disso tudo é a esperança, o amor à profissão. Então a enfermagem sempre esteve ao lado das famílias, dos pacientes, cuidando, promovendo saúde. E nessa pandemia não foi diferente.